No evento da professora Judite, não foi? Na FGV, professora. Isso, professora. Isso mesmo, foi uma enorme satisfação. Como de novo agora. Ah, eu também. Porque o Rodrigo sempre fala muito. E o professor Marcos Bernardes está bem? Ele é de Pernambuco, não é? Ele é de Alagoas, mas está bem, sim. Que bom. Bom, minha gente, boa tarde a todos. A gente começou aqui a gravação. Mais uma vez, agradecemos a professora Vera Jacó de Fradera, que é uma lenda, um expoente, um dos maiores nomes do direito civil latino-americano, na minha opinião. Tem algumas obras em que eu acho que o texto é melhor na tradução da professora Vera do que no original. Digo aqui, lógico, não vou mencionar o nome dos autores, mas alguns textos são de uma leitura muito mais agradável, muito mais precisa do ponto de vista da matemática jurídica, por causa da tradução da professora Vera Fradera. E nós aqui da Escola de Pernambuco e de todos que fazem parte desse grupo, somos admiradores da professora Vera Fradera, pela construção que ela fez, do direito comparado no Brasil, do direito civil em especial. E é uma alegria hoje receber a professora Vera Fradera no nosso grupo. Quero registrar aqui, apresenta o professor Atala Corrêa, do IDP de Brasília, a professora Roberta Dremer, lá do Rio Grande do Sul também, da Faculdade de Vambusco, o professor Alfredo Flores, da Federal do Rio Grande do Sul. Então, e nós aqui da Federal de Pernambuco, também estamos aqui prestigiando a professora Vera, ao lado do professor Carlos Eduardo, da Federal do Mato Grosso, e do professor Efraim, da Federal do Piauí. Então, eu creio que a tarde vai ser muito produtiva, e sem mais delongas, eu vou passar a palavra à professora Vera Fradera para que ela faça a sua exposição. Muito obrigada, o prazer é meu. Eu acho que eu nunca falei para um grupo tão grande assim dentro do Brasil, nunca. Na Argentina, já, eles têm o maior congresso do mundo, em dia de família, em Mendoza. E aí, eu vitória mil pessoas. Então, vocês são o segundo maior número, assim, de uma vez só, que eu vou expor as minhas ideias. Eu não compreendi realmente por que foi expor esse tema. Circulação de modelos jurídicos é um tema eterno, né? Até enquanto houver repartição de sistemas jurídicos, haverá circulação de modelos. Mas, eu sempre trabalhei nesse tema, já desde a época do professor Clóssico Couto Silva, que era um comparatista notável, e depois eu trabalhei com a professora Margana Spinozzi, fiz a tradução do livro do Saco, que me deu um trabalho muito grande, que é um livro muito difícil. Então, eu, como que mergulhei no pensamento dos comparatistas, nós são escolas diferentes, né? E também tive muito contato pessoal e por escrito com o Eric Jani, que é uma visão alemã do direito comparado, que até se consideram uma família no direito da civil law, mas com particularidades próprias, e até se consideram uma parte, uma subfamília. Mas isso não é o caso agora. Então, a explicação por que eu me dediquei a esse tema foi essa variedade de visões do direito comparado, de comparatistas que eu tive por mero acaso. Aliás, o acaso é um ponto muito importante no direito comparado. E eu tenho trabalhado nessa área sempre que possível, quando se apresenta a ocasião, e por estudo próprio mesmo, para poder explicar como é que um contrato veio ao Brasil, como ele se transformou, como foi recepcionado entre nós. E é uma ferramenta, o direito comparado é uma ciência, mas, sobretudo, é uma ferramenta muito importante para todo o jurista, tanto o professor, que é a parte, assim, a atividade mais notável e mais disseminada, sempre o direito, é pelo professor mesmo, o doutrinador. Os juízes também, se utilizam bastante o direito comparado, os advogados, eventualmente, todos, porque a base almeia tem que ser presente, mas o perdão. A gente só usa o celular e não se lembra que existe um telefone fixo. Então, essa utilização do direito comparado, para mim, é uma coisa normal. Meus alunos de graduação já sempre tiveram essa ideia, porque se compreende melhor o próprio direito quando se vê o outro direito. Isso também é uma forma didática de fazer o jovem estudante aprender as técnicas de direito comparado. O tema, esse, então, é muito antigo, é muito relevante, mas ele está cada vez mais atual. E depois, quando eu terminar a minha exposição, eu gostaria de saber por quê, como chegaram a escolher esse tema hoje. Esse tema acompanha a evolução do relacionamento entre os pós, desde a antiguidade mais recuada até os dias atuais. Então, por isso que é tão interessante estudar. E é interessante também ver como as coisas vão e voltam. O Horácio tem um autor italiano, um paratista chamado Amari, Merico Amari, que explica, ele vê o direito, ele é da época da Renascença, com o fluxo e um refluxo, avança e recua, depois avança outra vez. Isso a gente vê na prática, porque às vezes um direito fica muito avançado e, por um motivo X, ele sofre um recuo, ele perde aquele seu avanço e acaba se estagnando, como a gente pode ver em alguns sistemas. A dificuldade que sempre houve, desde a antiguidade, hoje já não existe mais a antiguidade, a idade média, etc., foi que tudo que era desconhecido já havia um temor. Mas houve um elemento que apagou esse temor, que deixou de lado esse temor, que é o comércio. O isolacionismo das comunidades, pelo temor do desconhecimento que tinha em relação ao vizinho, gerou uma necessidade de buscar produtos, buscar elementos que eles não tinham em sua terra, em seu território, e ter que avançar e, assim, ter conhecimento de outro sistema, outras línguas, outra forma de regular a sociedade. Então, a proximidade nunca foi a regra, sempre havia um distanciamento, mas esse foi rompido pelas necessidades de ordem econômica e que também a comunicação se deu através dessa necessidade de negociar e desenvolver uma forma ou outra de se comunicarem, tanto verbalmente como juridicamente, vamos dizer assim, ainda não se pode falar em jurídico, mas relações entre pessoas de origem, língua, cultura bem diferentes. Tem até uma passagem de Aristóteles, que eu sempre faço para os meus alunos na graduação, que ele explica que havia um povo antigo, as fronteiras eram consideradas um lugar muito perigoso, mas havia um povo que vivia num território que não tinha sal, e ao lado havia um outro povo que o território era banhado pelo mar. Então, os que não tinham sal tinham ouro, então, eles usavam esse procedimento que na guerra antiga, ficaram atrapados três dias no último limite do território vizinho, e a mesma coisa faziam o outro povo. Então, num determinado momento, os que tinham ouro iam de noite à praia e botavam madeira ali nos montinhos de ouro e deixavam ali ir embora. No outro dia, os que tinham sal colocavam ao lado os montinhos de sal, e aí faziam aquela conta se o ouro correspondia à quantidade de sal e depois os que tinham o ouro, os que tinham sal recuavam e os que tinham e levavam o ouro e os outros não descalçavam. Então, isso é um procedimento tão antigo, na noite dos tempos, como se diz, mas é dessa forma, então, que as pessoas começaram a se comunicar por causa do comércio. Também os gregos usavam, criaram a palavra bárbaro que vem do som que eles ouviam, bárbaros, não sabiam o que os outros falavam, não entendiam, então, todos que falavam daquele jeito eram chamados bárbaros por causa da palavra. Então, isso tudo, o direito comparado e a língua e a cultura são três elementos que são indispensáveis para um comparatista. Nenhum comparatista pode estudar o direito comparado se ele não vai conhecer a cultura, a civilização, sobretudo da língua. E essa questão da língua é muito importante porque o sentido de uma palavra pode ser a mesma palavra, mas ele é totalmente diferente de acordo com a cultura jurídica ou o momento de determinado código. Então, eu preciso conhecer o sentido daquele vocábulo para poder entender o que significa contrato, por exemplo, vertraga, contra, contrato. São três, quatro palavras que significam contrato, mas o conteúdo dessa palavra é bem diferente. Então, continuando, essa forma como se desenvolve o direito comum, essa troca, essa circulação de modelos, normalmente existem quantidades de obras sobre isso, lamentavelmente nós não temos essas obras, mas a biblioteca Cujaz e o Max Planck e outras grandes bibliotecas têm aquele período dos grandes comparatistas da época mais recuada que explicam essa questão da imposição, o sistema jurídico se forma pela imposição do vencedor sobre o vencido. É uma forma original de circulação do modelo. Involuntária essa circulação e imposição por derrota na guerra. Mas também existem certas assimilações de direito ou de parte de direitos por outros motivos, porque há uma recepção voluntária, um professor ou um legislador ele toma contato com determinada solução vitoriosa, importante no outro país e ele, inspirado disso, ele adota em seu país. Então, pela imitação também, o caso de Côr de Napoleão foi imitado, o código mais imitado desde que ele surgiu, em 1804 até hoje, ele não é mais imitado totalmente como foi na antiguidade, mas ele é imitado ainda parcialmente, remanesce em grande maioria dos países, mais do que o código alemão. Mas essa, hoje a gente fala nisso, mas tem que fazer um parênteses, porque o código francês em 2016, ele foi substancialmente alterado por causa de um outro motivo que faz com que esse modelo circule, que é a União Europeia. então, como é que um código como o francês iria subsistir, um código com a última noção canonista de contrato, ele não pode subsistir na União Europeia porque exige a causa, por exemplo, do contrato, é o único país causalista ainda, então eles tiveram que alterar, eliminaram a causa e adotaram uma visão que é muito próxima da nossa, aqui do solidarismo, deixaram o individualismo de lado, então tudo aquilo que era a marca registrada do Paulo e o Napoleão já não é mais a mesma, hoje já é bastante diferente, em virtude da necessidade de progredir a União Europeia. Outro elemento importante é a unidade do espírito humano, aí já é bem diferente do que eu falei até agora, porque a unidade do espírito humano desconhece fronteiras de idiomas ou religiões ou tradições, ele é o espírito humano, ele é o único, todos querem o bem, todos querem o progresso, todos querem conhecer, então o espírito humano, seja onde for, ele é semelhante, essa unidade produz uma facilidade em circular o modelo jurídico. eu já tinha, eu vi, muito obrigada por terem colocado dois artigos meus, até o professor Berna, eu nem sabia que estava circulando na internet, essa identificação de três ou quatro momentos da evolução da circulação de modelos, no século XVI até o século XIX. Há uns três ou quatro anos atrás, eu fui dar uma palestra em Berlim, na Umbau University, e eles, o meu tema era justamente a globalização. Eu falei, a primeira coisa, todo mundo ficou chocado, assim, eles não se deram conta, mas é claro, a primeira globalização foi descoberta da América, pelos europeus, os espanhóis e os portugueses, né, em 1500, ou 1492, a descoberta da América, que se transplantou para um povo, um território onde ainda viviam na Idade da Pedra, trouxeram a Idade Moderna, e isso é um problema que a gente não teria idade média, se tivesse de idade média, não teríamos tantos problemas no território latino-americano, mas foi um transplante, assim, um salto, de um momento para outro, ocorreu essa globalização com a descoberta da América. Então, do século XVI até o século XIX, existe toda essa intensidade de circulação de modelo, que foi um momento de grandes descobertas, de coisas que a Europa se beneficiou muito com o que havia na América Latina, e a América Latina também, bem ou mal, foi beneficiada com alguns aspectos da civilização europeia. Eu sempre lembro também de um, eu sempre tinha uma coleção, mas eu fui emprestando, acabaram me devolvendo. A vida cotidiana na Europa, na época do descobrimento, por exemplo, da América Latina, Colombo levou para a rainha espanhola, a rainha católica Isabel e o seu marido Fernando, organizou no Palácio Real um desfile com várias índias vestidas com roupas da corte e um banquete com batatas e coisas que eles nunca tinham comido na sua vida, né, graças à viagem de Colombo, a Europa hoje como mais batata do que nós, mas é interessante esse resultado, todo esse caminho percorrido. E é interessante também que nessas épocas do século XVI até o século XIX, início do XX, o direito comparado era feito só por semelhanças, os países semelhantes se estudavam mutuamente, mas eles eram, como disse o grande professor belga, François Ost, que hoje em dia é o ensinado linguista comparatista número um, ele diz que eram como filatelistas, né, eles fazem coleção de selos, pegam uma pinça para não estragar nem o dentinho do selo e tal, eles não se comunicavam, era só uma questão assim de diletantismo, de erudição, de pessoas que não tinham mais nada para fazer e não estudar direito comparado, só o que era parecido, o que era diferente não se fazia. Hoje em dia é bem o contrário, se estuda o que é diferente, o que interessa é diferente. Um outro ponto muito interessante é que nos últimos anos do século XIX e início do século XX, houve uma parada, assim, houve o direito comparado e a circulação de modelos meio que se estagnou, porque houve a passagem de sistemas muito abertos para sistemas fechados, aí começa aquela ideia de nacionalismo, o direito é o reflexo do seu povo, não há essa ideia que nós temos hoje de que o direito é global, todo mundo se comunica e a todas as softwares procuram facilitar a comunicação dos povos, mas essa época é uma época assim bem, não é tão bem lembrada pelo fechamento dessa comunicação dos modelos. E os últimos anos, os últimos 40 anos do século XX, início agora, do século XXI, há uma explosão, assim, uma onda de circulação de modelos quase que cotidiana, mas aí são outros países que influenciam outros modelos. Aqui, no convite do professor Venceslau, era para falar do conceito europeu, os modelos europeus no mundo aqui entre nós, mas a common law inglesa é um modelo europeu, mas nós, ultimamente, nos últimos decênios, o que circula mesmo é o modelo americano, porque o modelo americano ultrapassou em muito o próprio direito americano, ele já não se parece em nada com o modelo inglês. O modelo inglês ainda é muito tradicional, eles avançam, mas eles avançaram muito por causa da União Europeia, que foram obrigados. Até tem um outro fenômeno que é a civilização da common law, que a common law foi invadida por direito escrito por causa das diretivas europeias, dos regulamentos europeus, e isso fez com que ela mudasse um pouco a sua visionaria. Mas o direito inglês tradicional, ele foi muito importante na construção da Europa também, mediante a circulação do modelo, mas é mais difícil, isso eu vou falar mais adiante, por que que é mais difícil de absorver o direito a common law, falo a, não o, a common law, a common law, ela é muito diferente e a implantação de um modelo de common law é mais complicada do que a da civil law. E ainda há uma outra corrente muito recente que se chama porosidade das ordens jurídicas, há um, isso surgiu na França e nos Estados Unidos, na Europa, em geral, se chama poroso, né, que há, nas fronteiras existe essa porosidade, circulam ideias, circulam tecnologias, circulam pessoas e há uma normal interligação ou intercomunicação. E o interessante é que, bom, eu já, acho que todo mundo sabe, eu sou apaixonada por canto, né, eu fui criada à base de canto, que a minha avó era hermã legítima, protestante, fervorosa e sempre, eu odeio as crianças e eu ouço falar em Emanuel Kant. E eu faço questão de mencionar que essa ideia mais atual de direito comparado, a ideia de porosidade, vem da, daquele projeto da paz universal do Emanuel Kant, porque ele, de acordo com a forma esférica da Terra, ele imaginou que nenhuma pessoa, nenhum ser humano podia ir a um outro lugar e ser tratado como inimigo, porque ele fazia parte de todo essa, esse mundo que deve ter relações as mais estreitas possíveis e que também as violações perpetradas em relação a uma pessoa atingiriam todas as demais. É incrível que no final do século XVIII ele tenha formulado um pensamento que é tão atual, né? Hoje, qualquer pessoa que é agredida por sua origem ou por sua crença, infelizmente, não temos os recursos ainda para punir a todos que fazem isso, mas cada um pode se sentir nessa condição, eu sou cidadão do mundo, ninguém pode me machucar, ninguém pode me agredir, porque somos todos dentro do mesmo planeta. E o direito hoje é mais ou menos isso, né? E, então, essa primeira conclusão que a gente pode tirar diante da vastidão de ter assuntos, de contratos, de formas de construção, de sociedades, tudo isso que a gente adquire por meio dessa comunicação entre os pobres, tão facilitada hoje em dia, é que é uma volta ao antigo mundo europeu da Idade Média, onde não havia estado, e havia um direito único, que era o just comune dos romanos, né? Que foi a norma que possibilitou o progresso econômico em toda a Europa antiga, né? Havia um só direito, que era o just comune, e um só idioma, que era o latim, e hoje a gente tem o inglês, né? Aliás, eu sempre penso que daqui a uns anos, né? Infelizmente, eu não vou estar aqui para ver, mas daqui a uns 50 anos, ou até ao menos, o inglês vai se tornar o latim vulgar que havia na época pós-queda do Império Romano, porque a gente ouve as pessoas falarem, entre aspas, inglês, e se comunicam, mas não é inglesa, é uma outra língua, né? E impregnada de vocábulos do local, enfim, assim como o direito aconteceu com a língua. Eu sempre volto ao assunto língua e direito, porque isso é impossível separar língua e direito, ainda mais o comparado, que é íncito a esse estudo. Então, existem fatores que influenciam essa doação de modelo jurídico estrangeiro, a economia, em primeiro lugar, a política, o prestígio do modelo ou do legislador, no caso do pôr de Napoleão, e a personalidade do legislador. A personalidade do legislador, um dos exemplos mais notáveis, é um do nosso Tentira de Freitas. Ele foi realmente único na América Latina, Andrés Bello, no Chile também, mas ele não era chileno, ele era venezuelano, mas ele passou muitos anos na França, na Inglaterra, ele adquiriu uma cultura europeia e ele tentou transmitir isso ao código chileno. E Jeramias Bentham também foi muito importante nos códigos civis da América, mas o nosso é único por uma série de motivos, que eu nem vou adentrar, talvez eu refira superficialmente, porque todos conhecem. Então, a personalidade do legislador é algo muito importante. Eu tenho que me avisar quando é que está o tempo, porque eu me esqueço, o meu relógio que eu gosto de usar está sem pilha, o relógio fechou a loja e eu não sei que eu puse o meu celular. Não, é só um filme mesmo. Um minuto. Onde é que está o meu celular? Está desacompanhando o tempo, não, que você já para dizer ela? Tem que acompanhar. Tem um reloginho embaixo da tela, mas, assim, ela tem ainda o tempo que ela quiser. Ela é a nossa... Eu não posso. Não. Mas, assim, pelo tempo que a gente combinou, ela tem mais meia hora ainda. Ela ainda está nos primeiros 30 minutos. Obrigada. muito bem. Então, eu dividi para avaliar em duas partes, que é o nosso sistema adotado na faculdade, que é a adoção de um modelo. Claro que podia ser um sistema alemão, que é o da linha vermelha, ou não ter sistema, em geral, os americanos não têm, mas eu prefiro isso porque dá uma ideia de lógica. Também a gente limita, não pode falar de tudo, precisa ter 20 anos para falar de tudo sobre o direito comparado. Eu dividi em duas partes. A primeira, a importação de modelos jurídicos europeus no Brasil, uma tradição do nosso direito, e a segunda, alguns exemplos de modelos importados em circulação no Brasil. Dois pontos, a questão da tradição jurídica, a língua e o direito, eu já falei sobre isso, mas eu vou adentrar depois nos exemplos. Então, a questão da importação de modelos jurídicos europeus no Brasil. Por que é uma tradição do nosso direito? Desde a época colonial, a gente recebeu com a primeira globalização as ordenações, que eram as normas vigentes no direito português e também no direito espanhol. filipinas, mamilinas e afonsinas. Ao contrário, afonsinas, mamilinas e filipinas. Essas ordenações, então, elas tinham recursos pelo caso de lacunas, né, de poder usar a lei da boa razão, o barto e o acúrcio, as glosas, quando havia um problema. Então, tinha uma abertura muito grande para outras culturas, outras, barto era holandês, acúrcio era italiano, né, e os portugueses usavam, e aqui no Brasil também. E esse aspecto é muito estudado por um grande personagem, o René Davi, que sempre se interessou muito pelo Brasil. Santiago Dantas, que todo mundo conhece, ele foi convidado nos anos 50, ou 48, 50, ele estava na França, foi convidado a ser o relator de um capítulo do Congresso de Direito Comparado organizado por o René Davi no Instituto de Direito Comparado, e ele, de Paris, lá onde eu tinha trabalhado, peguei todos esses livros, folhei um por um, nem estão na biblioteca, é proibido, são um papel muito frágil, e ele, como ele estava lá, ele encontrou o René Davi, e o René Davi e ele simpatizaram, muito, conversaram muito, e o Santiago Dantas, que é um dos meus ídolos, ele convidou, por conta dele, que o professor René Davi viesse no Brasil, ele ficou dois anos no Brasil, por conta do Santiago Dantas, e aí ele fez uma grande amizade também com o professor Arnoldo Valde, e muitas vezes o professor Valde me conta como é que eram as reuniões com eles, como é que eles conversavam, e a minha professora, a Ana Espinozzi, que era minha chefe no Instituto e minha orientadora, ela também me contou passagens do René Davi no Brasil. Ele ficou surpreendido com essa abertura do Brasil, com os juízes, utilizando nossa, usando doutrina, que era, ele até tem uma frase muito interessante sobre isso, que diz que os arrés, as decisões dos juízes franceses, além de secas, secas, assim, os arrés da Corte de Cassação, são economia máxima de palavras, e ele diz que no Brasil é citada a doutrina, doutrina nacional, sobretudo a doutrina estrangeira, porque até muitos autores que nunca teriam sido citados na França eram citados aqui. Então, ele fez um estudo, graças ao Santiago Gantz, do nosso direito. Primeiro, ele fez um pouco de crítica, dizendo que não era original, que copiavam tudo, não sei o quê, ficou meio, até deselegante, mas ele era um cientista, ele não se preocupava com a etiqueta. Mas, como ele foi aprofundando e conhecendo melhor a língua portuguesa, ele declarou que o nosso direito era excepcional, que todos os povos deviam adotar essa solução que o Brasil tinha. Um instituto que deu certo no lugar X, por que não adotar entre nós se deu certo para ele? Todos somos iguais, certas condições são diferentes, mas ele poderia ter uma solução para aquele problema, porque no outro tinha dado certo. Então, ele acabou confessando que o Brasil tinha um excelente código. E, fora isso, naquela biblioteca do instituto, havia revistas e livros de autores que aqui nem se conhecem, húngaros, tchecos, na época era tchecoslováquia, não a República Tcheca, como agora, que sempre faziam referência ao direito brasileiro, um direito cosmopolita, já no primeiro código, até antes, em 1868, que era o código Teixeira de Freitas, era algo simplesmente original e com uma abertura única. Nenhum outro povo tinha essa tamanha abertura. Então, a importação de modelos jurídicos no nosso código de 16 foi algo, uma consequência até da natureza e da vocação cosmopolita do Brasil. E também é interessante que, diversamente dos demais países da América Latina, o nosso modelo de 16, ele é bastante misturado, porque tem um lado de conservação do passado, que o Teixeira de Freitas conseguiu manter as ordenações na sua evolução de 300 anos, e ele escolheu também o modelo pandectista. Tem a maioria das pessoas que tem, eu ouvia quando era jovem, o professor falar na aula, não o código, outros professores, que nós tínhamos influência alemã no nosso código, mas não é alemã, porque o código alemão só saiu em 1900, e o projeto do Teixeira de Freitas é do século XIX, em 1868. Então, o que ele fez? Ele lia, mediante tradução francesa, a obra dos pandectistas, não o BGB. O BGB só vai ser inspiração no segundo código. Então, o código de 1916, há uma grande circulação de modelos, mas é das ordenações que já estavam em vigor, mais o direito das pandectas, e parcialmente o direito francês, que o Teixeira de Freitas simplesmente desprezava, ele tinha o horror do individualismo, do excesso de nacionalismo francês, e não adotou, só no mínimo necessário. Foi um dos códigos mais independentes da América Latina, foi o Teixeira de Freitas. Mas o nosso novo código, o de 2002, ah, um momentinho ainda, que eu esqueci uma coisa. Esse código de 1916, como todo mundo sabe, ele, eu falei sempre nas legislações que inspiraram, mas ele, com o passar do tempo, ele acabou sendo, também circulou no nosso ambiente, mediante as ideias da doutrina, Pontes de Miranda, e as ideias do direito alemão, já no caso, o próprio BGB, mediante o Pontes e o Clóvis, o que eu admiro muito, Orlando e o Gomes, trouxeram essa visão do direito alemão, do BGB, da boa-fé objetiva, dos deveres anexos, tudo isso, o Teixeira de Freitas nem sonhava, mas nós tivemos essa incorporação também doutrinária. Quanto ao código 2002, é outro exemplo da circulação de modelo jurídico, mas de uma forma interessante também, porque ele é visto pelos comparatistas, principalmente o professor Clodo Witts, que é de Estrasburgo, é um grande comparatista e conhece muito o direito brasileiro, ele tem um relacionamento muito grande conosco, eu tive com ele em dupla situação, 12 alunos brasileiros, era o maior grupo de cotutelas alunos brasileiros, mas gaúcho tinha um ou dois, a maioria não era de gaúchos. E ele veio muito ao Brasil, e ele é muito próximo do professor Waldo também, então ele se dedicou ao direito brasileiro, e ele também é professor em Zarbriken, que é na fronteira com Estrasburgo, ele menciona direito francês para os alemães, e um professor italiano que trabalha em Zarbriken, ensina direito alemão para os franceses. Então, esse estudo, tão chegado ao direito alemão, aproximou o Witts do direito brasileiro atual. Então, ele fala que nós temos um triângulo isósceles. A comparação, o triângulo tem os três lados iguais, então como é que se forma esse triângulo isósceles no Código de 2002. É um... Três modelos, né? Na base, ainda permanece alguma... pouca coisa do direito antigo, em alguns aspectos, mas a Itália, a França e a Alemanha estão presentes nesse código novo. Mas de uma forma diferente do outro. Enquanto no Código Antigo a presença era da pandetista, pandetística, hoje a presença é do BGB, inspirada diretamente do BGB, mas não diretamente pelo nosso legislador Miguel Reale, pela via dos italianos. Os italianos tiveram uma grande admiração pelos alemães, na época do... Mussolini, do Hitler, etc., do lado sombrio, mas isso não quer dizer que o direito não tenha tido essa admiração dos legisladores pela Alemanha. Então, a Alemanha, no caso do Brasil, via Itália. E também, uma coisa nova para nós e para os estudiosos externos, a França está muito presente no código, mas por uma... pela doutrina. E que doutrina? Doutrina de Jusserrand, que tinha sido absorvida também pelo Código Italiano de 42. Aí que entrou no nosso direito a funcionalização do contrato, a abertura da relatividade do contrato, e a função social, a função social do contrato, o solidarismo, tudo ideias que há muito tempo não estavam sendo estudadas, e até a Jusserrand foi um grande jurista, eu sou grande admiradora dele, há um tempo atrás eu fui a Lyon para visitar uma amiga, e ela é professora na universidade, e eu tive o gosto de sentar na cadeira do Jusserrand. Ele era cheio de inimigos, daí parecia eu, também tem um monte de inimigos na universidade, mas ele, não gostavam dele, porque ele era uma pessoa muito exótica, muito diferente, ele criou essa ideia do risco, ele era apaixonado por automóveis, corria como um louco naquela época, e ele imaginou a ideia de risco, que seria difícil o direito absorver essas novas máquinas, então ele tinha grandes inimigos em Paris, que não permitiam que ele fosse professor em Paris, a carreira do professor na França é como de juiz, começa numa comarca pequena, lá numa universidade pequena, e vai galgando postos conforme os anos passam, e presta exames, e aí chega a capital, então ele nunca foi a capital, por causa das suas ideias, consideradas demasiado avançadas, e sempre foi considerado tipo um patinho feio, ninguém falava na José Rã, mas ultimamente houve uma renovação no direito francês, o professor Denis Mazot, que esteve aqui a meu convite há uns anos atrás, Denis Mazot, François Jamand, que também são bem, de início as suas ideias foram olhadas um pouco de forma não muito elogiável, mas hoje em dia essa visão até, na ideia da União Europeia, é que está sendo utilizada, claro que a função social da propriedade é muito restrito no nível de juristas que aceitam, mas a relativização da ideia do contrato, se é a coisa das partes, que é uma expressão francesa, a relatividade do contrato, já tem uma certa coloração em certas situações em que é possível abrir isso, e uma visão solidarista, eu poderia dizer, do direito, de um modo geral, por influência desse grupo, liderado por Mazot, que é um dos maiores professores franceses, civilistas, e uma renovação das ideias de Jocena, e é um movimento bonito, porque nós fizemos antes deles, o que eles estão fazendo agora, a gente tem essa ideia de solidarismo, que é muito interessante. um outro, então, por essas, por essas características, assim, tão cosmopolitas, tão coloridas que a gente tem, é que o direito brasileiro sempre chama atenção, tudo que é congresso, que eu vou, e eu vou a muito congresso, as pessoas, ah, você é brasileira, me conta, me explica uma coisa, e tal, já querem saber se tem livro publicado, se tem artigo na sua língua, às vezes não tem, mas as línguas normais, que todo mundo lê, inglês, espanhol, italiano, sempre tem algum artigo para indicar, porque chama atenção, porque a gente realmente é um sistema que talvez na prática não seja muito fácil de adotar, mas na teoria é algo muito interessante e original. Então, passando a um outro, um outro tópico que foi solicitado aqui, direitos europeus, eu tinha que incluir a Comauló também, porque é direito europeu, mas é um direito europeu não continental e bastante insólito, se a gente imaginar o que é o direito, o que é a Comauló, tem um professor, André Tanque, que foi um grande professor de direito comparado e viveu maior parte da União dos Estados Unidos, e era professor de direitos e sociedades, eu achei que ele conheceu, e quando ele faleceu, eu traduzi um artigo dele sobre direito, agora não lembro como é que era, o título do artigo, mas estátua de uma RT, ele, esse professor Tanque disse uma coisa que é fundamental em relação à Comauló, quando perguntaram para ele qual é a natureza da Comauló, ele disse é indivisivelmente, perdão, indivisivelmente costumeira e judiciária. Então, ao mesmo tempo que ela deriva, ela é um direito processual e proferido pelo juiz, e ao mesmo tempo também é um direito basado no costume. para estudar a Comauló tem que ser, tem que estudar a história, porque é concomitante a evolução da Comauló com a evolução do povo inglês, da nacionalidade inglesa, enfim, de todas as, todas as, a epopeia inglesa que foi algo notável, né, mas esse sistema que eles têm é único, né, e formam a família que não é tão grande como a da civil law no sentido político não é tão grande, mas no ponto de vista da importância que ela desenvolveu em ex-colônias e até falam a língua inglesa, por exemplo, a Índia é um país enorme, maior que o nosso e se fala na maior parte da Índia inglês, sendo que eles têm também sua língua local, cada província pode ter sua língua, e ainda uma parte da Índia portuguesa que nós conhecemos em uma parte da Índia francesa, é a região de Pondichiri, que é, se fala francês e as crianças da escola falam francês, aprendem francês. Então, há toda essa mistura, mas ainda muitos, em todas essas regiões, ainda tendo uma influência diferente, ainda certas normas básicas derivam da comum law. O espírito colonialista em inglês foi algo extraordinário e ainda perdura. mas se o direito da comum law é essencialmente processual e judiciário e baseado no costume, como é que pode ser adotado num país como o nosso, que tem uma estrutura legal completamente diferente? Então, esse problema da transplantação do direito da comum law para civil law no Brasil tem duas fases. A primeira, aí entra aquilo que eu falei antes no início, que a personalidade do legislador é muito importante na adoção de um modelo. Rui Barbosa, o nosso grande jurista baiano, conhecido no mundo inteiro, Rui Barbosa era apaixonado pelos Estados Unidos. E quando ele foi chamado para laborar, ajudar o projeto da Constituição de 1891, ele colocou só a direita americana na Constituição. Depois houve outras Constituições que tiveram outras influências, mas a primeira republicana é por direito americano graças ao Rui Barbosa. Aliás, tem um artigo muito bonito sobre as influências da Constituição brasileira de 1891 do Cors. Eu até revi, relio o artigo ontem, e a gente procura na internet, porque a revista não tem, nem a faculdade tem mais as ideias da Constituição de 1891. Então, a primeira influência como um para nós foi essa Constituição, foi no direito público. E até há uma frase que o Rui Barbosa havia sobre isso, que eu quero ver se eu tenho aqui, que a gente é aqui, ó. Ele lembrava que os cidadãos da América Latina não são somente latinos, mas também são americanos. E ele dizia o interesse que havia em estudar como os países latino-americanos puderam conciliar com os princípios de um direito privado que resulta da tradição latina, juntar os princípios do direito público às concepções americanas do norte, o direito comparado na edição econômica em 1982. É interessante essa observação tão aguda que mostra como ele conheceu o direito brasileiro que de um lado tem como O, e do outro lado tem civil O. Então, nós temos essa miscigenação com sucesso aqui no Brasil. Mas hoje, já no século XIX, há uma tendência, todo mundo percebe, da invasão de modelos jurídicos da comoló, mas não inglesa, sim a comoló americana. Como eu falei, a comoló americana ultrapassou muito a comoló inglesa. Ela é considerada um instrumento do desenvolvimento econômico no país. Desde o século XIX, as grandes sociedades brasileiras acabaram por se adaptar a um modelo de SA americano. isso serviu no mercado de capitais, na arbitragem, na concessão de parceria de público privado, etc. Essa verdadeira invasão de modelo jurídico norte-americano no sistema brasileiro. E também é uma coisa interessante, eu citei aqui questões de mercado de capitais, arbitragem e concessões de parceria público-privada. Esse aspecto é mais uma influência da doutrina brasileira de alto nível do que o legislador. Por exemplo, o professor Wald, Comparato, outros grandes juristas brasileiros com esse contato com o direito americano, com os seus clientes, pelo contato com tribunais arbitrais, etc. Mas tem também uma outra forma em que se deu circulação de modelo jurídico da common law também americana no Brasil pelas próprias comerciantes, pelos professores também que vão fazer cursos fora. Então, introduzem esses modelos de contratos, por exemplo, que a gente tem aqui, vamos dizer, importados, mas não antes de ser sempre, todas as suas características, mas adaptados ao nosso sistema. E essa, isso é bem interessante, e não é uma coisa nova no mundo. Na antiguidade, os estudantes, quadrilátero, aquelas quatro universidades, né, primeira, Bolonha, onde estava o manuscrito do Corpo Júris, depois, vinha gente do mundo inteiro e acabasse formando as quatro universidades, cujos professores foram alunos em Bolonha, Heidelberg, Oxford e Paris, e mais Bolonha, são as universidades que difundiram o direito humano e se criou o juiz comum. e também uma situação que os estudantes que faziam, estudavam ali, quando voltavam para seus locais de origem, acabavam disseminando esses novos, novos direitos, e, por exemplo, na Escócia, se explica por que que a Escócia é um direito misto, em função dos alunos que estudavam em outras universidades, e voltavam para a Escócia e acabaram misturando de Comum Law com Civil Law. E é mais ou menos o que acontece entre nós hoje, né, quantidade de alunos caso possível para estudar nos Estados Unidos. A maioria dos nossos, eles querem ir para Colômbia, para Stanford, e acabam indo, não todos, mas boa parte. Então, isso é um exemplo também de como a Comum Law entrou, entre nós, de uma forma não regular, não pelo legislador, mas pelos privados. Isso é um assunto bem interessante para ser estudado, porque é uma, uma, meu Deus, uma forma que não é só no Brasil. Meu Deus! Boa tarde, a senhora Vera, com a gente ver? Oh, que horror! Agora, vou começar com a senhora Maria. Eu odeio esse telefone. O que mais que eu tenho aqui para falar? Dizer que o privado faz muito, tem um papel muito importante, não é só o Estado, isso as pessoas não se dão conta, que acontece, e é rápido, na América Latina tudo é muito rápido. Eu acho, agora já passei da minha hora, né? Professora, a senhora tem um lugar cativo aqui no nosso grupo. Eu adoro, mas eu queria só uma coisinha pequena. Eu queria dizer que o Brasil imita, mas ele também consegue ser original, inclusive, comentários, e o professor Clodo Witz, que é o grande comparatista, sobre o nosso novo código, no sentido como ele é original. O aspecto positivo, que há uma imitação no direito brasileiro, como a gente viu, atual e anterior, mas nós não somos, não temos uma imitação serviva, a gente não copia tudo. Então, conseguir, dentro do que o Clodo Witz tem escrito, a noção de conceito de função social do contrato, foi rejeitado por Mussolini, e foi aceito no Brasil, é original nesse ponto. O conceito de ato jurídico, aquele que os efeitos não dependem da parte, não são decorrentes da própria lei, ele já é, como diz o Witz, uma sofisticação em relação ao BGB, porque o BGB tem só o negócio jurídico, ele não tem esse ato jurídico estrito senso que nós temos, isso é uma sofisticação que aparece como uma singularidade em direito comparado. Eu acho que quase ninguém pensou assim nesse ponto, o Witz com seu olho, foi logo que saiu o código que ele fez esse comentário. Também interessante a visão franco-alemã dele, do Código Civil Novo, que diz que são cinco livros, o primeiro livro a parte geral, e que isso é considerado hoje uma coisa ultrapassada, essa parte geral. Eu acho que não é, porque isso é uma peculiaridade do direito romano, das institutas, e o código português, e vários outros códigos têm parte geral também, que é o alicerce para ser do edifício do direito privado. Mas ele tem a primeira parte, a parte geral, e os livros dois a cinco, que formam uma regulamentação particular em relação à parte um, da família, dos bens, dos contratos, etc. Então, essa, a nossa parte especial, formada pelos demais livros, se mostra mais sistemática do que o BGB, mais sistemática do que o BGB, eu adorei essa expressão, e paradoxalmente, se alinha a tradição da divisão em duas partes, como fazem os franceses, tudo na França é dividido em duas partes. Então, ele diz que isso dá um efeito de ilusão neótica. Vocês tinham que uma vez conhecê-lo, porque esse professor é agudo, e ele não é irônico no sentido ruim, mas ele tem uma ironia muito, que alemão não sabe ser irônico, alemão deixa tudo, não usa metáforas, nem nada disso, e ele não, ele faz a voltinha ali, mas ele, isso é uma ilusão de ótica, comparado com o direito alemão, e outra coisa muito bonita em relação ao nosso direito, a redação das normas é clara e compreensível, diferente dos alemães. A responsabilidade civil, embora marcada por uma grande influência francesa, que todo mundo sabe, ela não incluiu aquela confusão dos franceses do delito e quase demita. Eu acho isso também um grande elogio para nós. O aspecto negativo, eu só vou falar do aspecto negativo de certos, certas importações, por exemplo, eu acho a maior aberração o código do consumidor, não que eu ache ruim ter código consumidor, eu acho muito importante, ainda mais num país como o nosso, que é tão complicado, a questão da honestidade, etc. O código se avora como sendo o único nascido e gerado, criado aqui, mas não é, é a cópia servil, dessa vez, da Diretiva Europeia de 85 sobre responsabilidade civil do fabricante. Primeiro, não há contrato de consumo que não há necessidade de capacidade, há contatos, como dizia o Clóvis, ou relação de consumo. A base do dessa relação é a confiança, e a confiança é uma qualidade que vem antes do direito, a confiança é um, como diz o Carbonier, é o plano do não direito, mas sem confiança, como já disse também o Lárez, o mundo seria uma guerra permanente, então é um valor presente no direito e que não se pode desprezar de forma nenhuma. bom, eu tenho que terminar, o senhor fica falando até amanhã e eu tenho até, fico constrangida. professora Vera, a gente agradece pela exposição brilhante e sem demora também eu passo para o nosso professor Torquato Castro Júnior, que ficou com essa tarefa difícil de ser debatedor, mas assim, discordado da professora Vera, eu acho que de antemão a gente já parte de uma suspenda, que se eu discordo da professora Vera é porque provavelmente eu estou errado. Professor Torquato. É, Venceslau, eu não vou discordar não, eu quero saber mais. Eu quero dizer que o senhor discorde, acho ótimo, a discussão, não é? Não, eu quero entender melhor, professora, sobre a causa que foi referida aí, a reforma de 2016 do direito do direito francês, eu queria ouvir alguma reflexão teórica sua pensando o processo de globalização. Eu penso que a gente, eu vou sugerir uma perspectiva e lhe pergunto se é aceitável e o que é que a senhora teria a dizer sobre isso. Eu vou, eu vou pensar essa questão da causa em oposição aos títulos abstratos, a questão da abstração, como sendo um paralelo entre formalismo, o título abstrato e, vamos dizer assim, conteudismo, as circunstâncias reais, mais ou menos na orientação, por exemplo, da coisa mesma da confiança e da boa fé. O direito romano teve abertura na escassez de suas formas, de criar soluções por meio não só das ações, mas dos interditos, e das exceções que iam muito além das fontes legais e, portanto, é um direito baseado numa construção casuísta e também, de certa maneira, dessa forma, sistemático. Mas, veja, com o pouco que se tinha por meio, por exemplo, das exceções, das condições, das formas indiretas de obstar malícia, você tinha uma série de elementos que a gente pode dizer causais. Então, é correto associar essa consideração, vamos dizer assim, equitativa de abertura para o contexto, para o que se deu efetivamente e não apenas no que a gente tem, vamos dizer assim, como instrumento formal. Eu penso assim, como se... Eu pensei duas expressões em relação à cultura, uma cultura, vamos dizer assim, judiciária, judicial, que seria a cultura romana, e uma cultura legalista, como a da Lex Mercatoria, por exemplo, que seria convencional numa outra forma, de cima para baixo e não, provavelmente, de baixo para cima. É como se fosse assim, quando você tem um modelo causalista, você tem a pergunta o que está realmente acontecendo aqui? e no modelo formalista, você tem a pergunta o que você tem em mãos? Qual é o seu, vamos dizer assim, a sua ficha? Se você tem a ficha, você tem a resposta. Se você não tem a ficha, você tem a resposta. O direito romano mostra uma série de soluções de que você não tinha a ficha, quer dizer, você não tinha a ação formal, mas você obteve resposta por uma sensibilidade ao caso, à causa, à confiança. Então, a gente tem uma construção, vamos dizer assim, que a cultura se abre para, o juiz se abre para a realidade e não se basta na forma. Essa transformação de 2016, em que a causa sai do Código Francês, elimina do direito francês a ideia de enriquecimento sem causa? E eu pergunto também, essa transformação pode ser no sentido de se entender que a homogeneização que se pretende no direito europeu é uma homogeneização, portanto, de cima para baixo, formalista, que tem mais ou menos o viés de uma nova lex mercatória que traz um direito privado menos, vamos dizer assim, civilista? É possível pensar assim? Olha, o senhor é mais comparatista do que eu. É verdade. Não, mas essa reforma francesa, os jovens professores, todo mundo está de acordo, eles acham que vai facilitar a compreensão, o direito francês ficou isolado já há muito tempo, e isso que o senhor falou é o direito romano que o juiz ia achar uma resposta porque ele não ia mandar a pessoa embora, porque ele não se baseia em um direito material, ele busca uma ação e dentro daquilo ele vê se a pessoa tem razão ou não tem. E eu acho que a Comunó ainda é, a Comunó é isso, porque o pretor romano na época que os romanos do período mais importante de Roma do Império, não, da República, a República durante o período republicano que eles estiveram lá e criaram a ideia do pretor escrevendo a tabuinha as decisões, aí o outro vinha e copiava e se criou o precedente. Mas por isso que o direito inglês é tão judicial, tem o professor francês Etienne Picard, que eu acho que vocês todos conheceram, ele esteve aí em Pernambuco e em outras regiões, ele diz que é um direito julgado, é um tipo A juiz G, ele fala. Não dá para comparar nesse sentido o que um juiz francês diria e o juiz inglês na mesma pergunta, na mesma situação, seria bem diferente a resposta. Eles tiveram que renunciar à ideia de causa porque, olha, a Convenção de Viena, que domina todas as transações, não fala em causa. O direito alemão, que é o direito mais comercial de todos, não tem a causa, né? Tanto é que o Pontes de Miranda adorava esse aspecto do código alemão, porque isso é uma ideia canonista, a ideia de causa é uma ideia canonista. E como o direito francês é o mais canonista de todos, eles, obrigatoriamente, tiveram que adotar a causa, mas ela é um obstáculo à circulação e aos contatos, fica um direito muito pesado, muito complicado e muito ligado a aspectos morais que hoje não se coloca no direito. Aí é que eu também ia lhe fazer uma outra provocação, agora já sobre a boa-fé. E aí a gente vê essa questão também, vamos dizer, como se fosse o universalismo versus o localismo, né? Porque a gente vai ter toda uma mudança hermenêutica na medida em que a gente varia de população. Então, eu já vi dizer que a boa-fé que a gente hoje compreende como, vamos dizer assim, o intrínseco da compreensão que os romanos tiveram do seu afazer, ela era para dentro do campo romano fundamental, mas para fora, ou seja, para o estrangeiro deletéria, na medida em que ele não tinha as mesmas pressuposições do romano ao negociar. Ele esperava outra coisa e, portanto, ele era visto como não tanto de boa-fé, quando, na verdade, era apenas o outro mundo dele que não o punha na posição que o romano esperava que ele estivesse. Será que isso faz algum sentido? Eu acho que a gente está falando em boa-fé subjetiva, que não interfere em algumas áreas, sim, mas na área do contrato, por exemplo, a gente está falando bastante de contrato, o que importa é a ideia objetiva, boa-fé no sentido de um objetivo, que é um valor comercial, não tem esse valor de santidade que no início se fazia sendo a boa-fé e tal, e até os ingleses não têm a noção para eles, não se fala em boa-fé contratual, até a pessoa pode não cumprir o contrato se for mais interessante para ele pagar a multa do que cumprir o contrato, não tem esse aspecto, o aspecto comercial, é um, eu vejo isso como um afastamento muito grande do que é civil e comercial, né, é muito interessante a unificação das obrigações civis e comerciais do Teixeira de Freitas, que foi adotado pelo novo código, eu acho isso muito importante, mas essa aproximação às vezes fica difícil, porque não é a mesma coisa a atuação de boa-fé de um comerciante de um pai de família ou de um privado que vai comprar um apartamento, é muito, muito, são outros mundos quando a gente gostaria que fossem mais próximos, né, principalmente na Europa, que essa visão do que é comercial é muito avançado, muito por causa das convenções também, né, hoje em dia todas essas, essas rejeitos civis vão acabar desaparecendo, porque, na verdade, a convenção substituiu os códigos, ela é um código e como ela é inserida na ordem nacional, ela é aplicada obrigatoriamente, então fica aquela visão que foi uma, é uma dos maiores monumentos para o direito comparado é a convenção de Viena hoje, né, ela está transformando o direito interno nos países, assim como as normas da União foram incorporadas obrigatoriamente a vários setores do direito interno de cada país, a convenção é a mesma coisa, a gente aqui na América Latina, no Brasil, que foi um dos últimos países que adotou a convenção, paulatinamente nós vamos nos encontrar muito semelhantes aos nossos vizinhos e aos europeus, pela interpretação da convenção, né, aliás, esse professor Clodo Witts é um dos grandes comentaristas da convenção, e ele faz parte do grupo que atualiza a convenção, cada cinco, seis anos eles se reúnem, mas não conseguiram atualizar nada ainda porque não chegaram a um acordo, mas a convenção, isso é a volta do justo comune, e eu não falei mais porque eu não tinha mais tempo, mas essa paulatina entrada da ideia, da noção de soft law frente aos códigos, o código é algo rígido, é algo que dura, é uma que tem mais tempo de circulação, mas a convenção ela é rápida, ela circula pelo mundo inteiro e ela vai trazendo novas perspectivas, novas visões do direito, e é nesse sentido, então, que a boa fé mesmo na convenção está mais na interpretação, no artigo 7, na interpretação dos contratos, que é o original, na época do direito comercial, 1850, era a função da boa fé, mas todas essas especializações e todas essas sofistificações que eu acho excelente, como se fosse uma filigrana, mas não é o que se vê na prática, né, eu vejo lá em Viena, desde 2000, a nossa faculdade vai aos eventos lá no MUT, em Viena, sobre a convenção, os hábitos, que são hábitos muito atuantes no mundo inteiro, são convidados lá para arbitrar e os jovens, quando se pegam os hábitos de origem como o Ló, eles já começam a descontar nota quando começam a falar muito em boa fé, porque não entra na cabeça deles, isso é o mínimo, então, é uma pena e ao mesmo tempo tem um lado interessante, porque quase todos esses códigos invadidos por essas convenções vão acabar expandindo iguais, não vão ter mais utilidade alguma, o que vai restar, o que sobrou também na União Europeia, é permanecer igual o direito de família e direito de sucessões, que é algo tão nacional que nenhum legislador supranacional vai conseguir eliminar, porque depende da origem, da crença, das tradições de um povo, agora os outros direitos vão ser todos absorvidos pelas convenções internacionais, e por isso que eu digo que é a volta dos justos comunes, eles são os justos comunes, esses instrumentos internacionais. Mas aí num rumo diferente do que o Código Civil fez, né? Porque o Código Civil unificou para um lado e agora a unificação homogênea é para o outro. Exato. É bem o começo do comercial, o comercial que move o mundo, tudo que é, os seguros, o Oriente e o Ocidente com o Mediterrâneo no meio, havia o transporte de mercadorias, mas havia sempre o temor dos piratas e dos naufrágeos, então se criou o seguro. Então, tudo isso é, o direito sempre é a criação da necessidade, não é algo romântico, não é literatura, ele é feito para o ser humano poder viver, né? Aliás, o próprio Código Civil é um livro, né? Da vida, o nascimento, a maioridade, a adquisição de bens, o casamento, os filhos, a morte, o testamento, tudo é a vida de uma pessoa o Código Civil. Eu sempre gostava de falar isso para os meus alunos no primeiro dia de aula, no primeiro ano, quando eu andava a parte geral. Eles ficavam recalando o olho, mas como? Eu digo exatamente, o Código Civil é um livro como é a vida da gente, né? Mas hoje em dia vai ser convenção e convenção e lá, no fim, Família e Sessões, que vai permanecer em parte, porque é característico de um povo. É muito bonito, eu tenho sorte porque eu nasci numa Constituição, a de 46, e depois cheguei até agora a essa de 88. O Código Civil é o Código Civil de 16, até pouco tempo, ou 18 anos, a gente tem um código novo. O Código de Processo já é o quarto que eu vou, não tenho muita paciência para o processo, deveria gostar, porque o comparatista de Comum Law deveria ser especialista em processo. Mas eu até tenho provocação que eu faço, ultimamente estão querendo trazer um precedente para o processo, eu digo, mas não é Comum Law, e o pretor é que escrevia direito romano, aí eles querem me furar os homens. Mas é isso mesmo, não tem nada de novo sobre a face do sol. E aí o senhor tem mais alguma pergunta? Eu gostaria. Não, a gente tem que deixar a oportunidade para os outros também. Há uma pergunta do professor Atalá Corrêa. Por favor, Atalá. Onde está o professor? Eu conheço todo mundo de livro e de artigo aqui, eu não entendo os nomes. Eu não sei se ele está com algum problema de prescrição, mas ele tem uma pergunta que ele fez no chat a propósito da atualização do Código Civil francês. E me parece que foi um movimento de aproximação com o direito alemão. Mas ele pergunta se a senhora poderia falar alguma questão mais específica em relação à reforma em relação à prescrição. e a responsabilidade civil no Código Civil francês depois dessa atualização em 2016. Eu acho que ele leu o meu artigo sobre o prazo da prescrição no Código Civil brasileiro. Claro, todos os países, a Alemanha, a França e tal, todo mundo encolheu os prazos de prescrição porque, na verdade, com a comunicação instantânea que a gente tem hoje e também não poderia, haveria um problema comercial muito grande se um país já teve na Alemanha 30 anos de prescrição, imagina, né, mas com hoje e o Brasil que é um país enorme naquele tempo precisava ter longe porque um gaúcho para falar com a Amazônia, bom, o telefone levava mais de uma semana para conseguir quando eu já era adulta, imagina, um tempo mais recuado. É impossível, hoje tudo aperta um botão mesmo, inclusive, professora, só apertou no botão aí e ficou mudo. Bom, obrigado. Então, é uma, uma, a prescrição pelo, pela forma como a tecnologia se desenvolveu, o progresso, tem que ser encurtado os prazos. e eu, eu tô, terminei agora, faz poucos dias que eu já não podia mais dormir por causa disso, um livro que o professor Clóvis deixou inédito, eu tô lançando aqui porque eu, até por uma homenagem a vocês, ele escreveu isso num curso que ele deu em Paris em 88 e ele fez gravado num, um gravadorzinho pequeno como era o hábito dele, sempre tinha no bolso um gravador, falava, 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 depois uma secretária da ativa minha fala, mas do jeito dela. Então, esse livro deu tanto trabalho como se eu tivesse escrito um tratado de pontos, porque não tinha, os roda-pé não tinham menção à fonte, eu movimentei bibliotecária de todo lugar do mundo, mas consegui, e texto era em francês, então, tá pronto agora o livreiro vai, vai fazer isso. Tem um prefácio que seria do ministro Rui, coitado, faleceu, e um pós-fácio que é um primor do desembargador Fachini Neto, aqui do meu tribunal, porque ele é especialista em responsabilidade civil, e nesse livro, já em 88, o Cláudio disse que não tem diferença em responsabilidade civil contratual, esse é contratual, e os prazos devem ser reduzidos, é uma questão muito cara à França, responsabilidade civil, porque ele deu o curso lá, e o professor Denis Mazot é um grande defensor dessa nova visão da responsabilidade civil, né, um país que tem a GNVF VINAY, tem o GESTAN, existe ainda uma discussão muito grande entre a professora VINAY e o professor GESTAN sobre a divisão da responsabilidade civil contratual e extra-contratual, GESTAN mantém a divisão, e a Madame VINAY já há muitos anos diz que não tem a divisão. O Carbonier, que é um dos meus ídolos, ele dizia uma frasezinha muito interessante, há muita diferença entre não pagar o aluguel e não pisar o pé no acelerador, eu pisar no acelerador ou não pisar na trava, algo assim, né, para causar um acidente. Então, são duas visões, mas eu também comumo da ideia de que não há essa diferença, deve ser, alguns elementos são diferentes, mas em si o que vale é responder pelo prejuízo causado ao outro. Mais ou menos, tem uma obra muito boa recente dos comentários da reforma, tem várias obras, depois são, eu posso mandar para o professor Wenceslau por e-mail a referência da obra, são três professores excelentes que fizeram os comentários da reforma artigo por artigo. Professor, está lá, quer complementar alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, professora Vera? Ah, professor, de onde é que o senhor é, professor? Aqui está o senhor, boa tarde, obrigada pela pergunta, de onde o senhor vem? Obrigado, professora, eu sou brasileiro de nascença, me formei na Universidade de São Paulo, sou doutor para a Universidade de São Paulo, a minha orientadora é a professora Silmara daquinha Lato. Eu conheço muito, gosto muito dela. Eu sou admirador do seu trabalho, assim como eu trabalho com o professor Wenceslau, com o senhor Tocuato, com quem eu sempre aprendo, e de todo esse fantástico grupo. Eu agradeço a gentileza de responder a minha pergunta, eu sou, assim, muito curioso com esse tema da circulação dos modelos, e vejo também a própria Europa se modificando e mudando formas de ver a prescrição, por exemplo, adotando aí mais o modelo alemão, agora a gente fala de uma reforma da responsabilidade civil na França, o mundo é muito dinâmico, e na minha humilde visão dos romanos, a prescrição, dizem que a prescrição é o Instituto Grego, então, os próprios romanos já traziam elementos de estrangeirismo para o seu sistema, de modo que eu gostei muito da sua fala de, não sei se eu reproduzo adequadamente, mas da humanidade em nós e efetivamente nos faz progredir para os modelos jurídicos. Agradeço muito a oportunidade de grande felicidade ouvir a senhora. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu acho, assim, que a gente pode fazer uma comparação nesse ponto, que é muito bom a circulação de modelo, porque o monólogo nunca pode ser rico e fecundo, o que é importante é o diálogo, o diálogo entre as pessoas chega-se a um ponto, avança em prol da paz, do acordo entre as pessoas, e o direito é a mesma coisa, o direito isolado, ele não cresce nem divulga aquilo que ele tem de bom, mas há esse diálogo entre as culturas, entre as línguas, é muito interessante, mas é que tem que se fazer isso, e é um problema que as faculdades não têm isso, eu sempre digo que a faculdade tem curso de inglês e francês para os alunos, e até de alemão, porque, olha só, contrato, para nós, tem deveres anexos, tem isso, tem aquilo, o contrato, não tem, contar, em francês, ela é diferente, ela é uma visão antagonista, o credor, o devedor, é um amigo, a visão canonista de contrato, é desconfiança, o sistema alemão, o Fertrag, é de confiança e deveres anexos que devem ser cumpridos para melhor, para qualificar o adimplemento, então, essa, o conhecimento da língua é muito importante, porque a pessoa vai trabalhar, um tradutor, um advogado, um texto alemão, ele vai traduzir o Fertrag para o contrato, seria brasileiro, igual a sua noção, não é, é diferente, nós já somos agora mais distanciados do direito alemão, do contrato, por causa da função social, né, a relatividade desapareceu, o contrato é a coisa entre as partes, mas agora ele tem todo esse aspecto funcional e que é diferente do sistema alemão, por exemplo, mas está muito próximo do direito francês atual, dessa adoção do solidarismo, né, do Jamal e do Deni Mazou, é muito interessante, é como um jogo, assim, a gente vai entrando, vai descobrindo coisas, e às vezes um amigo, dois professores amigos de universitários completamente diferentes, ficam trocando cartas e um é chamado a colaborar no código e ele vai adotar aquilo que o outro elogiou tanto, então, isso aí é fascinante, realmente, né, e por isso que esses eventos com professores de países diferentes é tão interessante. É uma pena que a situação agora é difícil, mas, mesmo fazendo por vídeo, seria interessante, a gente podia fazer, vocês que estão trabalhando nisso, tem uma grande professora em Mendoza, professora Aida Carut, ela foi juíza na corte lá de Mendoza e ela é professora agora, se aposentou na corte, e ela fez um, vários comentários, outros, não só ela, sobre o código novo argentino. É muito interessante o código novo argentino, ele se inspira muito da convenção e dos princípios de Nidroar, então, ele é, em muitos pontos, ele é mais avançado do que o nosso, mas, em outras coisas, ele é mais atrasado, porque, antes, ele tinha a enorme influência do Jeremias Bentham, que era inglês, mas que adorava a codificação, e o Bentham influiu muito com a doutrina do utilitarismo na Argentina, diferente do positivismo direito brasileiro, do nosso teixeira de frentes. Então, essas coisas são pequenas, mas que mudam muito na hora de aplicar o direito de interpretar. Eu já estou abusando de vocês, tem que ficar quieta. Professora Vera, suas referências são maravilhosas, e a gente vê uma continuidade, né, na escola do Rio Grande do Sul, de Clóvis de Couto e Silva, a senhora, a professora Estudida Martins Costa, que formam um grupo coeso e que é muito próximo de nós, né, é tão próximo que eu descobri que eu tenho um parentesco distante com o professor Rui Cisne Lima. Ah, imagina! Eu sou o Venceslau por causa do meu bisavô, que é o Venceslau Tavares de Lima, e o avô do professor Rui Cisne é pernambucano da família Lima, né, por isso que ele é Lima, e aí a gente tem esse parentesco super distante, né, mas a gente tem um parentesco espiritual aí com o pessoal do Rio Grande do Sul, a senhora frisou muito bem Teixeira de Freitas, e acho que uma das referências de Teixeira de Freitas é Savini, eu acho que é muito cara a nós, né, a ideia de salvar a ciência em face do código, né, a ideia de que existe uma cultura e que a gente trabalha a partir dessa cultura jurídica, não do direito legislado, né, mas para além do direito legislado e isso fica muito evidente na sua fala, professora, eu queria fazer esse registro. A neta, uma das netas do Silene Lima foi minha aluna, ela é uma jovem, ela está agora em Nova York, na N.I. University, e ela é especializada em direito comercial, mas eu vou falar para ela isso, não sei se ela sabe, a mãe dela é bem alemã, Epping House, é o sobrenome dela, Silene Lima, e ele teve nove filhos, eu acho, o professor, então, é da família paterna dele, porque Heitor Maçom, Silene Lima, é o irmão dele, Rui, Rui, Maçom Silene Lima, não é esse o nome dele? Maçom com dois S? Acho que sim, professora. É. Mas eu sei que o avô dele era pernambucano, que... Era alto, ele tinha uma altura, assim, uma pessoa forte, sempre com o charuto, ele era muito autoritário, mas eu tenho muito boa gente. Que bom, eu vou falar isso para essa moça. Bom, aqui a gente está à disposição, quando vocês quiserem, estamos às horas, e qualquer coisa, alguma referência, tudo, é só pegar meu e-mail, o que eu tenho à disposição. Eu vou passar aqui para os professores do grupo, acho que tem aqui o professor Alfredo Flores, que é da Edo Rio Grande do Sul. Professor Alfredo, por favor, faça a sua ponderação. Ah, o professor Alfredo, agora eu achei. Tudo bem, professor? Está no mudo, professor. Ah, obrigado. Eu estava no mudo, eu estava falando, estava no mudo. Obrigado, professora. Estava, então, nas pessoas do Wenceslau, do Torquato, da minha esposa Roberta, eu me cumprimento a todos, e particularmente a professora Vera Fradeira. Professor, é uma alegria ver a senhora trabalhando, trazendo sempre novidades, e também retomando aqueles elementos que foram parte dessa caminhada que eu, quando jovem, pude perceber na década de 90, naquilo que a senhora falou do Rodolfo Sacco, de toda a discussão do professor Clóvis, tive a oportunidade de poder conhecer o professor Clóvis um ano antes dele morrer. E talvez aí essa questão da circulação que o Wenceslau propôs, tenha, tenha um pouco de relação com uma proposta que eu fiz, que eu entendo humildemente como uma continuidade do seu trabalho, porque eu tive a oportunidade de traduzir no ano passado, esse ano, no ano passado, dois textos de autores franceses que estão agora, são os atuais que estão ali vinculados à Société de São Comparreiro, que é o Sivan Soleil, o Nicolas Conutenar, o Nicolas Lohambona, eles mesmos na semana que vem, na semana que vem, no dia 23, na semana que vem nós vamos fazer um evento com o Nicolas Conutenar e o Lohambona, e, de certa maneira, eu entendo como uma continuidade daquilo que eu pude vivenciar na faculdade, porque foi uma grande diferença sendo um aluno da graduação, a receber aqueles grandes professores quando começou o programa de pós, a senhora estava acompanhando ali, principalmente, eu acompanho também a professora Judite, e era uma excelência que, graças a Deus, eu acho que tivemos, eu tive a oportunidade de receber como aluno e tento propor para os atuais alunos da faculdade, claro que é um cenário completamente diferente, temos muito mais alunos por causa do Reúne, mas essa é a preocupação com as traduções, professora, de pegar alguns textos-chave, introduzir essa discussão. eu fazia discussão simultânea em todas as conferências. Então, isso, eu entendo que foi muito importante, professora, eu queria lhe agradecer, porque eu recebi isso, a senhora estava lá, eu estava acompanhando como aluno da graduação, depois eu acompanhei a professora Judite na cadeira dela, como eu estava no quinto ano ainda, eu fazia, eu fiz, eu fui o primeiro PEC lá daqueles que não é nem pago naquela época, a senhora Judite me convidou, fiz os cursos, tinha aquele curso que a senhora fez sobre a ideia de código, fantástico, um trabalho que a senhora fez, então é só para recordar como isso marca e é importante, porque nós temos que ter clareza nas ideias, claro, pensando essas novas realidades, os elementos dos institutos jurídicos, mas também tendo alguma diretriz, isso aí de alto nível, de alta cultura. Eu queria lhe agradecer, professora, porque, de certa maneira, é isso que eu estou vivenciando aqui, retomando, eu estou ali na revista da faculdade agora, professora, a gente também está retomando essas ideias, até lhe comento aqui de público que nós pretendemos fazer um evento falando de artigos importantes que foram publicados na revista da faculdade, vamos convidar o pessoal também dos cadernos do pós, seguramente vai ser feito esse convite à senhora, vou pedir talvez através do meu bolsista, que é o Frederico, que ele conhece bem, e aí fazemos uma retomada desses elementos, para termos uma diretriz, porque é importante ter essas diretrizes da nossa formação, e saber que houve gente que construiu isso desde antes, e como algo que a senhora sempre lembrou, e eu lhe comento isso do livro, do professor Clóvis, que a senhora está organizando agora, o Frederico Pagani me comentou sobre o livro, tinha me comentado já, acho extraordinária a ideia, aquela organização que a senhora tinha feito do livro anterior, é um livro marcante, que precisava organizar, o professor Clóvis infelizmente nos deixou rapidamente, estava ali, podia ter rendido 20 anos, e foi um baque, mas é importante retomar isso tudo, eu lhe agradeço por tudo isso. Muito obrigada, é o meu dever, é uma coisa assim, ele pedia para mim, você tem que me ajudar, mas eu não entendi a letra dele, é uma coisa horrível, pior que o livro grifo, eu falei com a filha dele outro dia, tem uma pilha de artigos dele, que ela tem, mas a menina não quer, nem entende nada do que ele quer, só a mãe dela entendia a letra, e ele dizia para mim, você tem que, a máquina de escrever, você tem que dar de olhada, mas nem o senhor entende a sua letra, como é que eu vou fazer isso, eu procurava escapar, mas eu não imaginei que ele ia morrer tão cedo, e esse outro está dando de olhada, mas mesmo assim, é muito trabalho, porque falta muita coisa, mas hoje em dia é fácil, eu encarrego uma bibliotecária, eu mesmo procuro na internet, e acho que falta, e a publicação hoje é muito mais qualificada, no sentido que tem que dar tudo, antigamente até o Moreira Alves, os grandes professores, juristas e ministros, eles davam aqueles votos que um voto é um livro, que tem lá na faculdade, o Moreira Alves, de outros, o Leitão de Abreu, então era tudo pela metade, hoje é a precisão cirúrgica, tem que ter a página, a cidade da editora, tudo direitinho, e isso dá um trabalho infernal, a tradução não foi problema, mas o que foi, o que é isso, mas devagar a gente consegue, eu tenho alunos que já se prontificaram, cada aluno digitalizar um artigo, tem artigos de cinquenta e tantas páginas, do Clóvis, que estavam em periódicos, e é tão atual o pensamento dele, eu sei que ele gostava muito de andar pelo Brasil, para ver como as coisas se davam, e ele passou um tempo, ele foi a Pernambuco, convidado a ver a Adela Santa, e ele ficou maravilhado, como esse culto que vocês têm, o Teixeira de Frites, e ele até imaginou fazer alguma faculdade irmã, o mestrado dos irmãos, nós e vocês, então depois de tanto tempo isso está acontecendo, agora eu sinto isso, porque é uma coisa assim, que parece que eu estou com o Clóvis do meu lado, ele gostava muito disso, ele falava horas sobre, ele conhecia muito o direito polonês, direito americano, passou muito tempo nas bibliotecas estudando, e é uma pena que essas pessoas não podiam morrer nunca, eu acho, ele tinha que ficar mais tempo aqui, e os convidados que ele trazia, a maioria por conta dele mesmo, mas enfim, ele deixou um, abriu um caminho que a gente está seguindo, então isso já, já animou um pouco. Vou passar para a professora Larissa Leal, que ela também quer perguntar alguma coisa, a nossa colega aqui da Federal de Pernambuco, professora Larissa, por favor. Professora Vera, boa tarde. Boa tarde. Prazer, revê-la, prazer voltar à vila, ela não vai me encontrar aí nas imagens, porque eu falo do Piauí, e hoje, de maneira inusitada, temos uma chuva imensa aqui, que coisa boa, não é? Nós vivemos muita chuva aqui. Pois é, mas aqui nós estamos no chamado BR-Obró, em que a temperatura passa dos 36, 38 graus, essa chuva chega em boa hora, mas prejudica o sinal. Antes de mais nada, quero agradecer a sua atenção, a sua presença melodiosa para nós, é canção para os nossos ouvidos, as suas palavras. Não é melodioso. Não, mas é, mas é, porque por vezes nós que nos congregamos, nós começamos literalmente conversando entre amigos, quatro, cinco, hoje, para a minha alegria, estávamos durante a sua fala com mais de 50 participantes, em um grupo de estudo, e isso é muita gente em qualquer lugar do mundo, a senhora sabe disso, para um grupo de estudo, e parecia que nós estávamos fora do tempo. Então, são pessoas como a senhora que resgatam a ideia de que nós fazemos parte do tempo, de uma linha temporal, e aí eu fiz questão de falar, de trazer três aspectos. Um que tomou o primeiro lugar, que é a sua referência à professora Vera Della Santa. Aqui, desde o Tocuato, que é o nosso professor titular, até a pessoa mais jovem, que estudou na faculdade, enquanto ela era professora, foi aluno dela, estagiário, docente dela, todos nós caminhamos pela mão da professora Vera Della Santa. Ela é incrível. É fantástica, é maravilhosa, e é uma pessoa que merece todos os nossos agradecimentos. Eu mando um grande abraço dela. Vou mandar. Daqui a pouco vou escrever para ela e vou mandar. A segunda questão é algo pitoresco. A Praça da Faculdade de Direito tem o nome de Adolfo Cirne. Ah, do avô do professor. Adolfo Cirne. Pois é, essa questão desse parentesco, dessa ponte aérea estranha, Pernambuco, Rio Grande do Sul, chega ao nosso endereço também. E a terceira é lembrar que o professor Clóvis, do Couto e Silva, ele foi quem guardou no Brasil mesmo o que houve de mais importante da Escola de Direito do Recife. Exatamente. Ele guardou e passou para as gerações que estudaram com ele. E aí nós nos sentimos também legatários porque nós resgatamos. Resgatamos sem tirar do Rio Grande do Sul, mas bebemos na fonte. Mas a Escola de Direito do Recife precisou ir para o Rio Grande do Sul. Lá ela continuou sendo alimentada, enquanto em Recife outras ideias e outras questões tomavam relevância. E foi recentemente que nós conseguimos, então, trazer de volta esses ensinamentos. É importante dizer isso. E nessa senda, informar a senhora que todo o acervo da Faculdade de Direito por um trabalho digno de nota do nosso colega, nosso amigo, na verdade, Humberto Carneiro, ele está disponível em acervo digital. Imagina que vai... Diga, professora. Que trabalho, né? A nossa biblioteca, nós chamamos a histórica, todos aqueles documentos, os livros mais antigos, alguns com anotações manuais, está tudo digitalizado. Depois, o Bencerlau pode encaminhar para a senhora e qualquer um de nós está à disposição também para ajudá-la nas pesquisas. Está tudo digitalizado. E foi um trabalho realmente imenso, feito pelo Humberto. Penso que o Humberto não esteja aqui conosco hoje. Ele está de férias, merecido as férias. Mas o Humberto, uma joia, foi meu primeiro orientando de mestrado. É um menino, mas muito dedicado. E fica para o seu conhecimento, que todo esse acervo agora a senhora pode ver. Não é na tela do computador, mas pode ver que era algo que precisava ser feito há muito tempo e foi feito. E era isso que eu gostaria de dizer, além de agradecer a sua presença, sempre iluminada. Muito obrigada. e boa tarde a todos que estão aqui conosco nesse momento. Eu que agradeço. Eu não sabia que dessa digitalização... Mas nós, no Sul, a gente é devedora de vocês, porque quem fundou a Faculdade de Direito da Universidade Federal, que na época era a Faculdade Livre, não havia universidade. O nome dela, original, Faculdade Livre de Direito, foram os professores do Nordeste, porque a faculdade pernambucana não absorvia o número de formandos, então eles vieram para o Sul e trouxeram na bagagem, porque havia muita influência alemã na época por causa de um rival de Darwin, chamado Heckel, que criou a doutrina evolucionista, ele era alemão, então toda a parte científica era em alemão, e os juristas de Pernambuco também se dedicaram ao ânimo alemão, eles trouxeram o arquivo da praxe civil, que poucas universidades têm, e quando os professores alemães nos visitam, eles quase se ajoelham, onde está desde o número um, em alemão gótico, o arquivo da praxe civil. Mas como não foi bem cuidado, vários volumes foram furtados, e é um crime isso. E por causa disso do professor Sinan Lima, a família doou toda a biblioteca dele, que eu morria de inveja, o Tribunal de Justiça, o tribunal que tem uma sala toda de vidro, e não é todo mundo que pode entrar, não é acesso livre, tem a biblioteca do professor Sinan Lima. Mas essa relação com o Nordeste, sempre foi muito, todos os professores referem nisso, se não fosse isso, esse excesso de juristas lá, com vocês, nós não teríamos o que nós temos, nós temos uma, os primeiros diretores foram todos nordestinos, e existiu até pouco tempo, que ele se aposentou, o professor André, Manoel André da Rocha, que é descendente do fundador, que é André da Rocha, bem tipo nordestino, Dom Nuno Moreno, bigode bem preto, e aqui na época, predominava o alemão e italiano, havia poucos lusos, como eles diziam. E essa é uma relação que não se pode perder, tem que continuar. E a Vera de la Santa me deu um livro que eu adoro, A Vida do Cláudio Bevinacqua. Eu sempre lembro dela, quando eu uso o livro, por causa dos alunos, vocês têm do Bevinacqua e do Teixeira de Freitas também, não, Teixeira de Freitas é um volume que foi feito na Itália, sobre Roma e América Latina, a vida do Teixeira de Freitas. Muito interessante, mas ele também era nordestino, então, a gente tem essa, esse amor pelo lado alemão, apesar que ele não falava alemão. Teixeira de Freitas, ele era baiano, não é? Era baiano, é isso? É baiano. Nós temos no Nordeste, Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Noves Bevinacqua, Tobias Barreto e Pontes Miranda. É, Tobias Barreto, eu tenho um dos que também era jornal, mas que interessante, a gente tem que se ver mais vezes. Professora Vera, temos aqui também o professor Rafael Acevedo, da Federal do Rio Grande do Norte, aqui também para lhe homenagear, professor Rafael, por favor. Nosso antigo, né? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Boa tarde, boa tarde, professora, é um prazer conhecê-la, já lhe conhecia de textos e escritos, estou lhe conhecendo pessoalmente agora, fiquei aqui realmente em estado de contemplação com a sua palestra, e também com o seu debate com o catedrático, professor Torquato, apesar de ser professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu sou paraibano e me doutorei na Faculdade de Direito do Recife, então eu sou, digamos assim, eu sou um nômade acadêmico aqui no Nordeste, mas todas essas fontes aqui eu absorvi coisas muito positivas, e eu tive que estudar tanto na minha testação de mestrado quanto na minha testa de doutoramento, Direito Comparado, porque eu fui trabalhar com a Convenção de Nova Iorque e como seria a adaptação dos direitos da pessoa com deficiência aqui no Brasil e os problemas que a nossa legislação tem, que não são poucos. E aí eu vi a importância do que a senhora falou muito durante a sua palestra, de não tentar traduzir, ver o Direito Comparado com os nossos olhos, mas ver com os olhos e com a cultura daquele país. Então não é importante, não tem como você fazer Direito Comparado só vendo a legislação. Você tem que estudar a cultura jurídica daquele país, você tem que estudar as decisões, como se comportou. Então realmente é um trabalho muito árduo de se fazer, mas eu fico grato de ter a oportunidade de conhecê-la e de que toda uma geração teve a oportunidade de ser bem instruída nesse sentido, e certamente o nosso direito lhe deve muito, professora. Eu não acredito. Eu só tenho a agradecer à senhora por estar aqui no nosso grupo e mais uma vez agradecer ao professor Wenceslau por permitir esse encontro, por viabilizar esse encontro, o que é um alento nesse tempo de pandemia. Dá para matar um pouquinho da saudade dos amigos e ainda ser contemplado com uma aula dessa qualidade, que não é todo dia que a gente tem. Muito obrigado, professora. E gostei muito da palestra, gostei muito dos debates. E com isso, para não tomar mais o tempo, eu encerro minhas participações agradecendo mais uma vez. Eu que agradeço, professor, eu fico à disposição. Temos aqui também a professora Roberta Dremer, que é da Edo Regrado Sul, também é uma das participadoras do nosso grupo. Professora Roberta Dremer, por favor. Eu desculpa. O barulho? Não. Pensei que era o barulho da chuva. Professora Roberta Dremer, por favor, eu não sei se ela está para a pessoa de falar, mas ela está aqui presente, assistindo, ela está aí do Rio Grande do Sul, também, e participa do nosso grupo. Não sei se ela vai falar. Bom, se ela não for falar, eu, em nome do grupo, assim, registro mais uma vez, professora Vera, o nosso agradecimento pela sua generosidade, por vir, doar o seu tempo, o seu conhecimento para nós nessa tarde, por dialogar com o nosso grupo, a gente tem muitas afinidades, espero que, quando passar isso, que a senhora venha para cá, ou que a gente vá até o seu encontro aí em Porto Alegre, para que a gente possa manter esse diálogo, e a senhora sabe da admiração que todos nós temos, pelo seu trabalho, por quem a senhora é, e por tudo que a senhora fez pelo direito brasileiro, não só o direito privado, mas pelo direito brasileiro em geral. Muito obrigada, eu não fiz quase nada, eu só procurei continuar os que aqui estavam, que eram notáveis, imagina, Clóvis e Luiz, ele nem lima nessa faculdade, é algo extraordinário, e outros grandes professores, que a gente teve ali, ministros, depois foram embora, Atos Guzmão Carneiro, era nosso professor e colega do departamento, o pessoal mais jovem, na época era bem jovem, ficava de um lado, assim, na sala dos professores, ouvindo as discussões daqueles professores, o teorista Vaz, que também era nosso colega, grandes professores, um tempo ótimo da faculdade, mas a gente procura formar mais gente que fique, que continue isso, né, e eu prometo que nós vamos fazer alguma coisa juntos, mais seguindo, também, eu não sou mais professora, houve um programa no departamento, no departamento, na pós-mediação, e eu já era aposentada há muito tempo, fui quase que me estada a abandonar, mas eu tenho sempre um grupinho de pesquisa, né, oficial, e eu trabalho com alunos de graduação sobre direito comparado, tendo em vista a competição em Viena, que eu criei o primeiro grupo brasileiro que foi, foi a nossa faculdade, então a gente continua trabalhando isso uma vez por semana, e eu tenho um aluno de Bordeaux, que era brasileiro, mas ele se mudou para Bordeaux, tenho um aluno doutor, aluno recém-formado e aluno de graduação de terceiro semestre, né, está aberto o grupo para quem quiser, né, e a gente trabalha a convenção, mas paralelamente outros temas, em geral, o direito comparado por causa da convenção, e isso é aberto, não tem, não tem problema, é só, não paga nada, é só, a gente manda um link e está feito na inscrição, né, e se vocês também têm alguma coisa que eu possa ajudar ou colaborar, eu estou disposta a aprender o que eu mais gosto. Professora, tenha certeza de que nós vamos...